O que é o Ivo Morganti? 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 O Ivo Morganti, o Ivo Morganti e o Ivo Morganti, o Ivo Morganti O Ivo Morganti tem essa coruja branca que mora dentro desse fogo que é niños, que é livre, também esse tamanho É trabalho de zoonose, trabalho de biologia. O macaco tem mais de 100 macacos que descem direto, que descem lá em casa. Os macacos, tanto o menor como os maiores? Os maiores são próximos, os pequenos não. Ah, o maior que chega perto? É, o maior sempre chega perto da gente. Os vizinhos são mais espertos e ficam longe. É, por respeito, acho que pelos maiores não tem. Padre, o que vem visitar aqui atualmente? Mas é, visitação só tem nas cachoeiras. Na verdade, o que a gente sofre aqui mesmo é com a ação dos vãs, que você pode dar uma olhada aí, que é muito difícil a gente controlar isso aí. Mas pra visitação mesmo é muito difícil em família. Família vai na cachoeira. Cachoeira tem que local? Aqui é a frente da casa. Aqui tem uma trilha aberta ali, duas cachoeiras pequenas. Lá pra baixo? É, tem uma trilha aberta. Cachoeira pequena. Agora a cachoeira grande, com a altura daqueles coqueiros lá, da queda, tem duas lá pra baixo. Daquela altura? Daquela altura, tem duas lá pra baixo. Tem uma aqui pra você chegar com o carro, com a altura pequena. Mas é o mesmo veio da água ou são lá dos opostos? Esse mesmo aqui, lá quando você tá vendo bastante árvore, é outro veio d'água. Aquela represa que vocês passaram é outro veio d'água. E tem uma nascente ali, ó. Mas como tem uma queda tão grande? Essa água vem de onde, dessa queda grande? Nela mesma? É, nesse ponto. Então isso aqui é um lugar pra você passar um dia inteiro rodando. Ah, não dá conta um dia inteiro ainda. Isso aqui, eu tô vendo essas palmeiras enormes. Não sei se é palmeira imperial, que nome que se dá com as que eu vi pra lá. É coisa de 150, 180 anos. Eu não tenho prática nisso. Mas olhando, é coisa de 150, 180 anos. Vai vir umas 3 ou 4 pra lá. Esperando 200 anos. O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Como chama a fazenda aqui? Almitau. 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 Padre, é muito importante, eu queria que você comentasse qual é a ideia do projeto de vocês e já convidar o pessoal também, pra participar junto. Almitau. 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 cultural, um centro social, em que a gente abrirá o público e vamos tentar priorizar as necessidades locais. A ideia primeira seria de ter um local de atendimento a idosos, mas sobretudo um local de estudo, um centro cultural, buscar também do entorno o que é folclórico aqui, o que é da terra, do espaço e abrir ao público. Ajeitar o espaço para atendimento, ajeitar as habitações, os quartos, a cozinha, refeitório, sala de estar, biblioteca, enfim, um centro cultural, um centro cultural para o pessoal de Ibaté, o pessoal do entorno, das cidades vizinhas e, enfim, uma obra social. Silvio, que tipo de ajuda você precisa, que o pessoal podia colaborar com você? A primeira ajuda que eu acho aqui seria voluntariado, voluntariado, né? Pessoas, cada um com sua habilitação, cada um com sua formação, dá um pouco daquilo que é, daquilo que tem, de sua formação, de sua profissão, para ajudar o outro, né? Como, por exemplo, plantar horta orgânica. Pretendemos fazer aqui um pomar com ervas aromáticas, com ervas medicinais, enfim, a terra. Então, o trabalho de bandeirantes. Antigamente, buscavam as pedras preciosas, né? O verde das esmeraldas. Aqui, não. Buscamos aqui a preciosidade que é o verde, o natural, o ecológico, né? A natureza. Como que a pessoa vai poder encontrar, saber demais sobre o trabalho? Tem algum site, algum lugar, que a pessoa vai poder se encaminhar do dia a quando? É, acima de uma página, uma página chamada Instituto Fazenda Palmital do Mosteiro São Jorge. Então, são etapas que deverão ser priorizadas e vocês estão vendo que não é uma coisa assim, pequena. Então, devemos priorizar e ir fazendo pouco a pouco, né? Até chegarmos a merda. Carvalho, parece que vieram, né? Também. Aqui de São Carlos, enfim. E aqui estamos a nossa primeira equipe de parceiros, voluntários bandeirantes em busca do verde natural, da ecologia. E eu quero conjugar ecologia e espiritualidade. Independentemente do credo religioso, que para mim, eu acho que a espiritualidade está acima das toves. Assim eu penso e assim quero trilhar. Olha, sabe agora, teve algum contato com a prefeitura? O pessoal aqui da região já se dispôs? Alguma coisa? Sim, temos contato, sim, com a prefeitura. Inclusive, até agora, deveria ter passado lá para me encontrar com o assessor do prefeito, o senhor, acho que José, José, esqueci agora o nome dele. E o prefeito me disseram que se ele estivesse lá, viria. Mas com essa questão da chuva, a gente alterou o roteiro, mas passarei por lá. Passarei, sim. Porque não é um trabalho assim, independente. Ou seja, nós não somos políticos, partidários, mas também não podemos ser apolíticos. Eu acho que tem que ser uma parceria com todo o segmento da sociedade. Não é isso? Não posso também fazer nada sozinho. Assim eu penso. Obrigado.